Música Será mesmo que hoje é dia de sorrir e cantar? Sim Hoje é domingo, dia de Silvio Santos na TV O ritmo de festa que contagiou a vida de milhões de brasileiros por décadas e mais décadas Um sorriso, um carisma único, um ícone A cada programa, aquele jeito Silvio Santos de se comunicar A alegria que era a cara do povo Uma vida simples que inspirou tanta gente O camelô que construiu um império Um sonhador que alcançou o tão desejado lugar ao sol Neste habitório, eu sou plateia Silvio Santos foi e continuará sendo simplesmente O maior nome da TV brasileira de todos os tempos Um homem de personalidade Que seguia a sua intuição em cada uma das suas decisões Coisa A vida é amar o próximo O batismo em cada uma das suas decisões Aquele trabalhador que ficava horas e mais horas fazendo o que mais gostava Um pai de família que aproveitava os tempos de descanso ao lado de quem mais amava Silvio conquistou tudo Fama, dinheiro, a sua própria emissora de TV E principalmente, o carinho de quem o acompanhou ao longo do tempo Era amado por todos E sabia disso Ele fazia do palco uma extensão da sua casa Consagrou artistas Lançou talentos Realizou sonhos Uma generosidade ímpar de quem sabia o poder que tinha nas mãos Silvio foi o que o que fala O patrão, pra gente, será sempre o rei Ele estava afastado dos holofotes dos últimos anos Curtindo a vida Mas nunca saiu de cena nos nossos corações Estamos órfãos Sim Mas seu legado nunca será esquecido Afinal, todos os brasileiros vão carregar um pouco do Silvio Santos no dia a dia Seja pela voz marcante Mais um programa alegre, divertido Aquele gestual único A risada gostosa Naquele jeito irreverente de fazer um comentário Dore duas e levantou Levantou aquela que disse que sabe e não sabe nada Ou até mesmo na dedicação em algo que tanto ama Será que este nosso convidado vai falar a verdade da primeira à última pergunta? Silvio Você vai fazer muita falta Muita falta mesmo Uma nova era na TV começa agora sem a nossa maior referência Mas O show tem que continuar Com pompons nas mãos E suas colegas de trabalho prontas para se divertir Vamos honrar O que o maior mestre nos ensinou Enxugamos as lágrimas E seguimos em frente Com muita saudade Como ele mesmo dizia Do mundo não se leva nada Vamos sorrir e cantar Hoje Amanhã E sempre É a história de um garoto que nasceu no Rio E de garoto Você trouxe algum cidadão? O país inteiro sofre pela perda de um amigo querido